Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vlog Hoje é segunda-feira dia 22, cara, eu tava crente que era 21 Será que eu coloquei a data certa no vídeo anterior? Eu tava crente que hoje era dia 21, mas ok Dia 22, fazendo uma rena aqui na sobrancelha Deixa eu dar uma escovada nela já Que eu vou sair daqui a pouco Eu tô com o cabelo besuntado no óleo de coco Besuntei ontem com a intenção de lavar e secar Só que não vai dar tempo não Não vai, então eu vou sair com o cabelo assim mesmo Já tomei banho e tal Só vou, a única coisa que vai dar tempo realmente É de fazer essa rena Porque aí é só fazer, esperar secar, tirar Vou inventar a moda agora de fazer cabelo Não, minha unha ainda precisa ser feita Não tive tempo de fazer ontem Tô pensando Como tenho que ir pra minha avó mais tarde Na hora do almoço Em levar o material de unha Lá pra casa da minha avó E aí se ela permitir Porque minha avó não anima pra muita coisa não, né Eu faria a unha dela Já que eu vou estar com o material, né Minha avó não precisa nem de tirar cutículas E até perigoso também, né Pra pessoa muito idosa, né Mas seria aquela coisa de dar uma lixadinha Passar um esmaltezinho Entendeu? Coisinha assim Eu tava com essa ideia de fazer E semana passada Acabou que eu fiz outras coisas lá na casa E não fiz isso Aí eu faria da minha avó primeiro E aí depois Faria A minha lá Tô pensando nisso E olha as gambiadas, pessoal Peguei um palito de fósforo Dei uma pontadinha nele Pra fazer de palito de Eu tô sem palito de unha Até bom que eu vou na rua agora Agora daqui a pouco Que eu tirar isso, né E aí eu Eu compro Tô indo hoje A Matiz Baby Porque eu tenho que marcar Exame Tenho que comprar algumas coisinhas Rápidas Sabe? Que eu fui colocando na lista Coisas simples Às vezes que eu não tenho aqui no meu bairro Tipo Água oxigenada de 10 volumes Que às vezes, né Cachorro aparece com alguma feridinha Tem que limpar Eu tenho aqui Mas tipo Já tá no fim, né Então assim Tem muita coisa Que às vezes no meu bairro não tem E aí eu tenho que pegar um ônibus E lá na cidade Pra comprar Eu fui anotando assim Algumas coisas Que eu preciso Só que assim Eu vou num ônibus E volto nele mesmo Ele vai Chega no centro Vai lá no último bairro Da cidade E volta, né Aí eu pego ele voltando Aí ele leva tipo assim Isso significa que da hora que eu chegar lá Até a hora de eu voltar Eu tenho no máximo Meia hora Pra resolver todas as coisas Pra eu voltar Nesse mesmo ônibus Isso contando Que não vai haver atrasos O que costuma Acontecer Principalmente em época assim De férias de crianças Porque quando na época de férias Esse é um ônibus Esse horário É um horário Que leva Os adolescentes, né Pra escola lá na cidade E aí Não atrasa muito não Mas em época de férias Às vezes Atrasa E às vezes atrasa também Porque esse é um ônibus Que traz o pessoal Que vem de Juiz de Fora Que para ali na ponte Aí se o ônibus De Juiz de Fora atrasa Esse atrasa também Que tem que esperar o outro Sabe, gente? É bem complicado Gente, olha as doideiras Da vida Fiz a Renan Na sobrancelha, né Estava esperando secar Ainda está Com a Renan Ainda não tirei A Renan me manda mensagem Ela está lá na cidade Na Copasa Que ela foi resolver o negócio Da conta de água dela Que foi muito caro Então Só que ela está lá Se ela tem um dia Só que aí Ela esqueceu De tirar foto do hidrômetro Aí pediu pra eu vir Na casa dela Pra tirar foto do hidrômetro E mandar pra ela Então eu tive que vir Assim mesmo E pior Encontrei Com tanta gente na rua Cumprimentei ninguém Fugindo assim Só oi Oi Nem Olhando na cara Da pessoa Peraí que eu peguei A casa da minha mãe aqui Aí eu vou lá Tirar a foto Desse hidrômetro E eu esqueci Que minha mãe Recentemente Fez obra Fez um muro Da casa E que mudou o hidrômetro Pra cá Ou seja Eu entrei ainda No quintal dela Eu fui na cabeça Do local Onde era o hidrômetro Antigamente E ainda tinha lá Material de construção Carrinho De obra Eu falei Nossa Eu vou ter que tirar Isso tudo Daqui da frente Pra eu chegar Lá no hidrômetro Porque eu tava Com aquela imagem Na mente De que o hidrômetro Era no antigo local Eu tenho Já meses Que foi feito Esse muro E eu esqueci Eu não precisava Nem de ter entrado No portão Dela não Eu podia ter Já tirado Ali do lado De fora Ali do muro Nossa Minha cabeça Às vezes é assim Sabe Tem uma imagem Do negócio Eu esqueço Mas pronto Já Já enviei E na hora Que eu desci Agora já Abriu um sol Na hora Que eu desci Tá uma neblininha Bem fraquinha Eu falei Nossa Falta essa Chover E essa rena Ainda me escorrer Pela cara toda Aproveitei Que vim aqui embaixo Né Aí fui na minha garagem Peguei essas tábuas Que eu vou soar com ela Essas escadas todas E vai lá pra cima Mas eu vou fechar Eu vou fechar primeiro A minha garagem Cara Até suei O bom É que no meio Dessa trabalheira toda Deu o tempo Né De tirar a rena Vou tirar agora Cara Eu fui subir Com essas tábuas Cara Eu não sei Por que que Biade e Pandora É assim Eles ficam me encurralando Sabe Você tá subindo Com o negócio pesado E tá a criança ali Junto contigo No meio do caminho Sabe Você já tá com o peso Subindo a escada E a criança ali Te atrapalhando A passar Que merda É Cara Minha mãe deu sorte Porque se eu tivesse saído Se eu tivesse Planejado Ir no ônibus anterior Que eu planejei nesse Que é Dez pra meio dia Porque aí eu chego No centro Resolvo tudo muito rápido Volto no meio dia e meia Que passa no centro Meio dia e quarenta Chega aqui Meio dia e cinquenta E isso calculando Que tudo vai acontecer Nos horários certos Né Que aí Uma hora É o horário que eu tenho Pra descer pra minha avó Porque é só chegar em casa Né Olhar as crianças Se faltar água Alguma coisa assim Etc E descer É tipo Uma e meia Que eu vou lá Pra minha avó Porque minha avó Não almoça mais cedo Do que isso Né É Só pra eu poder Estar ali Lembrando ela Né De tomar remédio E tal E aí Eu calculei isso Justamente assim Pra eu já chegar Já resolver as coisas E já descer Pra minha avó Mas se eu tivesse Mais coisa Pra fazer na rua E tivesse decidido E tivesse decidido ir No horário Que é Uma hora Mais cedo Minha mãe Pra começar Não iria me Contar em casa Aliás Eu nem iria Responder a mensagem Porque Eu quando saio A não ser Quando eu tenho Uma semana Que eu tenho Por exemplo Já tem coisas Agendadas Que eu sei Que eu vou muito A rua Aí eu coloco Crédito no telefone Se não Nem crédito no telefone Não coloco Pra quando eu vou A rua Porque Eu vou a rua Muito rápido Já volto Tem internet Em casa Em casa Eu pago Até uma internet Eu não pago A mais barata não Eu pago Um pouquinho mais caro Apesar de ser Só eu aqui Porque eu Edito vídeo Preciso de uma Velocidade melhor E tal Mas se eu fosse Dessas pessoas Que só usam A internet Só pra consultar Alguma coisa Só pra Ver um videozinho Ver sei lá o que Eu nem teria Essa internet Mais cara não Mas aí por isso Como já pago A internet cara Colocar a internet No telefone Aqui só pega vivo Pra começar Os planos Assim não me compensam Sabe E Colocar o plano Mais barato Ele A validade dele Acaba muito rápido Então se eu coloco Hoje Se daqui a uma semana Eu não for na rua Eu perco esse crédito Todo Que eu coloquei Já que eu vou usar Mesmo a internet De casa Tá E quando a pessoa Tá prontinha Pra sair Mas eu tô suada Cara Por que eu fui inventar Essa moda De trazer esse negócio Aqui pra cima Só que acontece Eu mudei de ideia Eu não vou hoje Eu vou amanhã Por quê? Porque Tá armando Mó chuvão E eu não sei Onde tá minha sombrinha Esses dias aí Que eu tomei chuva Foi porque eu também Não sabia onde Tá minha sombrinha Não tive tempo De procurar E eu tenho que achar Né? Senão eu vou estar Sempre apanhando chuva Ai, olha só Olha só Por que que eu não posso Ficar quieta no meu canto Sem ninguém ficar Pulando em cima de mim Por quê? Me fala por que Que eu não posso Ficar quieta Sem ninguém Está pulando em cima de mim Sua mãe é véia, meu filho E aprende isso Sua mãe é véia, tá? Não aguenta não E aí, né? E aí procurando Uma roupa fresca Pra ficar em casa Antes de ir pra minha avó E pra eu ir lá Procurar minha sombrinha Tem que mexer Nas bagunças ali Aí eu coloquei esse short Eu falei, gente Esse short tá meio estranho Não tá uma Uma perna Maior que a outra não Aí, bicho Vou mostrar no detalhe Aí eu quero saber Quem foi que comeu A barra do meu short Com certeza Ó Com certeza Não foi nenhuma criança, né? Eu acho que foram Os meus seguidores Lá do outro lado da tela Eles fizeram Uma projeção astral Entraram aqui E comeram meu short Só pode ser Porque é claro Claro que jamais Jamais Certas crianças Vão fazer uma coisa dessa Quem que fez isso, Francafka? Foi você? Foi você que fez isso? Não Com certeza já foi Há bastante tempo E aí ele já nem lembra Do crime que cometeu, né? A Matahari Não posso dizer Pelo comportamento dela Que é ela Porque ela sempre fica aqui Sem quietinha, sabe? Então, geralmente A culpa é dele Mas já teve tempo Que eu já coloquei A culpa dele De coisa que foi ela Que fez Por que em 99% Das situações É quem? Quem que fez isso? Quem que fez? Ai, ai, ai Foi você, Francafka? Foi você? Olha pra mim E fala Olha no meu olho Não, olha no meu olho E fala Foi você que fez isso Com o meu short Ignorou Foi você? Foi você que fez isso? Hein? Pedindo perdão? É assim Pedindo perdão Não, filho A mamãe é véia Eu já falei com você A mamãe é véia Ainda bem que eu tive vocês agora, né? Vocês estão com 8 pra 9 anos Vão viver o que? Mais uns 10 anos? Mamãe ainda dá conta Mas se fosse depois disso Mamãe ainda dá conta De ter cachorro mais não, tá? Que vocês me consomem Muita energia Muita Doidão Tô indo no mercado Aqui perto de casa Já que eu não vou amar Tiz Baby, né? Mas porque Tem uma coisa Que eu preciso mesmo Pra hoje Que é limão Não posso deixar pra amanhã Sabe? E tava armando um chuvão Eu ainda falei com o meu primo Olha, aqui também tá armando Tanto que eu tava ali procurando Minha sombrinha Que eu ainda não achei E agora tá um sol É um tempo assim Abafadíssimo, sabe? Muito abafado Pronto, já comprei Tava 7,90 o quilo de limão E o detalhe é Tem um pé de limão ali Na minha cerca de casa, né? E eu acho que deve estar começando A dar limão Porque começam a aparecer pessoas Assim pro lado da cerca Pra catar limão Ou pra ver se já tem limão Mas acho que ainda não tem, não Mas quando tiver Já é uma economia lá em casa, né? Mas por enquanto A gente tem que comprar Ah, ontem eu tomei Também voltei a tomar A vitamina D Só que eu tomei já de noite Aí eu tô num sono hoje Sono, cansaço Se eu pudesse dormir Algumas horas eu dormiria Só que hoje eu não vou ter tempo De dormir, não Hoje não é domingo, né? Ontem eu dormi um pouco Né? Só que Ainda estou cansada O tá se fazendo de morta Mas eu sei que você não tá morta, garota Cara, eu arranjando Eu colocando umas roupas Numa sacola pra lavar Aí lá do cesto de roupa suja Me sai essa largatixa Só que eu sou protetora Dessas largatixas, né? Agora ela tá aqui, ó Tá se fazendo de morta Porque ela acha que eu vou fazer Algum mal pra ela Claro que eu não vou, filha Tô te dando espaço Eu só quero pegar minhas roupas Tá? Só quero pegar Separando as roupas Pra lavar Vai, filha Eu sei que você tá viva Pode ir, vaza Isso, vai Antes meus cachorros te vejam, garota Eu tenho que ficar te defendendo O tempo todo Cara, essa é a filhotinha Que nasceu recentemente aqui Oi, gente Já em casa de noite Não repare nas calcinhas penduradas aqui, não Aqui onde Onde deu pra eu pendurar Sabe, esse tempo tá doido, né? Tô fazendo aqui Uma máscara Eu acabei de tomar banho É Já veio o cabelo Que tá desde ontem, né? Besuntado no óleo de coco Tô fazendo aqui Uma Com um potinho de manteiga Uma máscara de argila amarela Pra eu passar no rosto E aí eu vou conversando com vocês Sobre as coisas que eu falei no vlog Sobre a minha avó Fui pra lá, né? Na hora do almoço E aí ela Falei com ela Trouxe material pra fazer a unha da senhora Minha avó não anima Não anima Ela falou Ah, mas pra quê? Não vou nem sair Eu vou Mas não é pra sair não Assim, a gente faz a unha Não é pra sair Assim, eu não quero forçar ela a fazer coisas nessa idade Que sejam sacrificantes pra ela Por exemplo, depilação Apesar que ela tá com o burso assim Bem escuro Mas é doloroso Pra quê, né? A pessoa vai passar por isso Doloroso pra ela, né? Eu não sinto nada Pra que uma pessoa vai ter que passar Por isso aos 85 anos de idade? Então essas coisas assim Eu não insisto Mas eu falei unha Né? Questão de conforto e tal Mas ela falou que uma prima minha foi lá esses dias E cortou a unha dela Eu, ah, mas lixou? Não, eu mesmo lixei e tal Eu, tá, vou então passar só uma basezinha Aí ela aceitou Passar a base Mas foi só isso Não quis mais nada E eu respeitei, tudo bem Segunda coisa Minha sombrinha, achei Por que minha sombrinha estava sumida há tanto tempo? Por que ela estava no sofá? E por que que eu não achei ela? Meu sofá tá uma bagunça Por quê? Eu comprei, né? Material de construção Umas coisas assim Que eu vou usar aqui em cima Por que eu não deixei na varanda? Senão depois ia na varanda Não, na garagem Porque depois Ia ser só o trabalho de ter que subir Com essas coisas Então eu comprei e já deixei aqui Por que que eu não deixo no chão? Porque, por exemplo Tem saco, por exemplo De cal Que eu tenho receio Das crianças De repente Terem vontade De ir Fazer xixi Em cima das coisas E de estragar Né? Algum Material E aí Tá uma bagunça do caramba Tá tudo em cima Dos meus sofás E aí por isso que eu não achei Não tava achando, né? A sombrinha Mas pronto Já achei Lagatixa Eu sou defensora Das lagatixas Eu falo que algumas Falo que algumas lagatixas São até meio que De estimação, sabe? Porque elas estão aqui Há tanto tempo E aí E eu brinco Com meus cachorros Porque às vezes Elas veem Elas lá na parede E começam a latir Pra elas Dona, não Lagatixa Come os mosquitinhos Deviam comer Os pernilongos Também, né? Mas Come aqueles mosquitinhos Aquelas moscas De luz E tal, sabe? E aí nasceu Essa pequenininha Recentemente E aí Tadinho Só que ela Ela vive aparecendo Em lugares inconvenientes Né? Eu lavei muita roupa Né? Ontem e tal Só que eu ainda estou Com muita roupa Pra lavar Como que uma pessoa Que mora sozinha Pode ter assim Tanta roupa Pra lavar Devem se recordar Talvez Quem assistiu Por esses dias Nos vídeos Que eu Falei Arrumando malas Eu tirei Numas caixas Onde eu coloco Saia Umas coisas Que estavam guardadas Né? Você vai mexer Em guarda-roupa? Você vai mexer Em coisas assim? Você sempre acha A roupa que Precisa de lavar Tá suja Às vezes até De guardado E tal Né? Então por isso Com essa quantidade De coisa Que eu tirei De lá Que ficou Com esse montão De coisa Pra lavar Só Só que se eu fosse Lavar mais roupa Hoje Eu ia chegar Muito tarde Lá na minha avó Eu falei Então Não vai ter Outro jeito Eu vou levar Essas roupas Pelo menos Algumas mais difíceis Né? As mais fáceis Eu lavei ontem As escuras Né? Mas eu tinha Por exemplo Lençol Que é lençol Que eu coloco Na maca Né? Que eu tinha Que lavar E meu tanque Lá não está Possibilitado Porque por causa Da chuva Tá cheio De barro Lá Já estraguei O chinelo Por causa disso Tá muito Cheio de barro Pra eu lavar Lençol Tem que ser No tanque Né? Porque tem que ir Esticando Esfregando Esticando Esfregando E tal E aí Eu falei Então Vou lavar Lá na minha Vó Esse lençol Enquanto Eu fico Lá Né? Só Lá na máquina Dela Só que Aí eu falei Eu não vou Gastar água Dela Só pra Lavar Um lençol Então Peguei Todas as roupas Que eram Assim Mais ou menos Do mesmo Tom E levei Pra lavar Lá Só que Aí Quando Eu estava Tirando As coisas Do Cesto De roupa Suja E colocando Numa sacola Pra eu levar Lá pra casa Da minha Vó Me sai Não Eu vejo Que tem Uma largatixa Ali no meio Aí vai Eu despejando O saco Pra Largar Tixa Sair Aí a largatixa Meio que se fez De morta Como se não fosse A primeira vez Que eu salvo A vida dela Ela devia Estar cansada De ver Que eu salvo Sempre A vida Dela E E pronto Aí pronto Salvei Mais uma vez A vida Da bichinha Que ela fica Se fazendo De morta Achando que Eu vou fazer Alguma coisa Com ela Um dia Desses que ela Apareceu Também Foi no dia Que eu lavei Esse banheiro Depois que eu dei Banho Nas crianças E fui lavar Esse banheiro Ela apareceu Também Quase que eu Varro ela Que eu estava Lavando E ela Ali no meio Do caminho Minha filha Se despacha Eu tenho Que trabalhar Aí consegui Salvar Ela mais Uma vez Pode deixar Isso aqui Secar um pouquinho E E aí Para lavar Eu já lavo O chuveiro Lavo de novo E depois Eu seco Esse cabelo Bom E ainda Antes de tirar Essa máscara Da cara Eu decidi Dar um corte No meu cabelo Aproveitar Que ele estava Molhado Porque desde novembro No meu aniversário Que eu aderi Ao cabelo Curto Único Exclusivamente Por conta Do calor Porque eu não aguento Esse calor Então enquanto Ainda estiver Calor É isso que eu vou fazer Vou manter o cabelo Sempre curto E eu tenho cortado Ele assim Umas duas vezes Ao mês Tipo Eu dou uma olhada Minha nuca Às vezes está suando Ah tá Tem que cortar Então estou sempre Dando um cortezinho Porque eu não estou Aguentando E é isso Desse jeito mesmo Que eu corto O meu cabelo Eu gosto De terminar Todos os assuntos Que foram tratados No vlog Das coisas Que eu mostrei As coisas que Aconteceram As coisas que eu falei Porque agora não Mas Às vezes acontece Que o YouTube Mostra um vídeo Específico seu Para um determinado público E às vezes Ele mostra Vídeos antigos E aí a pessoa Chega naquele vídeo Antigo E aí ela pega Meio que o bonde Andando Sabe Não sabe Exatamente O que está acontecendo E aí faz Fazem indagações De coisas Que às vezes Eu posso nem lembrar O que aconteceu Naquele dia É Né Às vezes a pessoa Faz comentário Gente Eu nem lembro O que aconteceu Nesse dia Por isso que eu gosto De finalizar O vlog Às vezes Explicando Algumas coisas O tal O tal uivo Do cachorro É uma coisa Que né Eu tenho mostrado Não tem como Não mostrar Há vários dias Né De um cachorro Que parece que está Chorando Né Que parece que está É Talvez sozinho Abandonado sozinho Em casa Uma coisa assim É Agora está tranquilo Mas já Fez muito barulho Agora cedo Agora daqui a pouco Quando anoitecer Vai voltar A fazer barulho De novo E eu sei Que se de repente Chegar alguém aqui É No canal Uma pessoa assim Que Que é aquela defensora De animais Assim Um pouco mais Inflamada Né Eu sou defensora Mas assim É Eu tento não me meter Em tantas coisas Claro Em situações De muita gravidade Eu me meto Mas Em outras situações Eu tento não me meter Por quê? Porque eu tenho Já os meus seis Para cuidar Eu tenho muita coisa Para resolver E infelizmente Eu não tenho como Salvar o mundo Infelizmente Eu sei Eu sei que Aí alguém pode vir E falar Nossa Mas você estava ouvindo O cachorro chorar E você não foi ajudar E você não foi Não foi lá Resolver a situação E coisa e tal Porque eu sei Que as pessoas Cobram isso Da gente Principalmente Principalmente Quando a gente Tem os cachorros É na gente As vezes as pessoas Podem até resolver As coisas Mas elas esperam Que a gente Que resolva Até porque As vezes elas Querem tirar o corpo Fora Ou porque Por N Por N Questões Só que infelizmente A gente que já Cuida de vários animais A gente Nem sempre A gente dá conta De resolver Todas as coisas Infelizmente Eu tenho muita pena Do cachorro Que está sofrendo Que fica chorando Mas infelizmente Eu não tenho Como resolver A coisa assim Que É porque Algumas coisas São estruturais Também Sabe Ou falta De uma De uma certa Estrutura Sabe Tipo Conscientização Das pessoas Em relação Aos bichinhos Delas Estruturas Até físicas Mesmo Por exemplo Devia haver Na minha opinião Devia haver Cadastro De animais As pessoas Deviam ser Responsáveis Haver uma Responsabilização Pelos animais Mas como também Os canis Por exemplo Estão lutados Impede Por exemplo Se Acontecer Uma situação Em que é necessário Uma força policial E aí Tem que tirar Um determinado cachorro Que está Sofrendo maus tratos Em determinado lugar Vai tirar ele dali Mas vai pra onde Porque se não há Tantas pessoas Que ajudem Se não há Canis Etc E tal Tipo Muitas vezes A situação Fica meio Do ser humano E da hipocrisia Também Porque a gente Porque a gente Pensa as vezes Que quem É dono de bicho Que a pessoa Gosta de bicho Mas não Não é todo mundo Que tem bicho Que gosta de bicho Entendeu As pessoas Podem gostar Até certo limite Mas quando Tem que pensar em algo Que priorize E aí elas próprias Elas não pensam Duas vezes Em deixar o bichinho Sozinho Abandonado Campainha do lado Eu tenho Entre aspas Uma sorte Que é a seguinte É Tipo Tá o cachorro Chorando 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 Antigamente Quando isso acontecia Porque não é a primeira vez Os meus cachorros Ficavam muito Irritadíssimos Irritadiços Com essa situação Eles ficavam Latindo O tempo todo Agora é meio que Entre aspas Como se eles tivessem Se acostumado Mas é muito natural Que um cachorro Tente imitar O comportamento De outro Tipo Tá vendo Que um Tá ouvindo Um chorando direto E aí Os outros cachorros Começarem a chorar Também Ou a latir A tentar te comunicar As coisas E os meus Hoje em dia Eles ficam tranquilos Porque seria péssimo Além de eu estar ouvindo Um cachorro Que chora dia e noite Se os meus cachorros Também Começassem A ter esse comportamento Começassem a latir Também Porque Não só A questão de me incomodar Mas começar a incomodar A vizinhança toda Né Isso seria Um Uma coisa Bem difícil Pra lidar Mas os meus cachorros Até que ficam De boa Tipo Às vezes Começam Começam a ouvir O cachorro chorando Começam a querer Se manifestar Eu Não Mamãe Só uma Então Quanto a isso Eu consigo Aquietá-los O problema Mais é os gatos Porque tem entrado Continua entrando gatos Todos os dias Aqui Aquela barulheira Às vezes no telhado Quando entra gato Pode estar todo mundo Dormindo Quando entra gato Mesmo todo mundo Já ali Preso na varanda Esses aqui no quarto Marilyn Tolstoy Ali no outro quarto Tipo assim É como se Pum Sabe Aí acorda todo mundo Começa todo mundo A latir Tipo O barulho dos gatos Ainda incomoda Eles muito mais Do que o tal Do cachorro Que tá Que tá chorando Dia e noite Hoje é terça-feira Eu quis gravar Essa parte final Apenas né Pra encerrar Esse vlog Mas eu já gravei O dia de hoje Também Isso entra No vlog de amanhã Então a gente se encontra No próximo vlog Beijinhos Tchau Tchau Eu falando Que tinha parado O choro né Mas eu aqui Gravando Na paz E de repente Começou de novo É o dia todo Vista De manhã De tarde Eu não sei Porque durante a semana De tarde Eu fico lá Na minha avó né Mas tipo Cheguei aqui Agora há pouco Já tava tranquilo Agora há pouco Mas já começou De novo Tchau 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 Tchau